Mas a reclamação dele maior, qual que é? Que é a suspensão, pessoal Suspensão, que também é um problema meio crítico desse modelo Eu conversei com o pessoal em fórum, sei lá onde Que o cara tinha um Civic Ah, eu vendi, vendi, porque não presta Tinha que trocar a bucha de bandeja a cada seis meses E ele tá com medo de precisar trocar o amortecedor Que é o amortecedor desse modelo aqui, nada barato Nossa E olha, nem tô fazendo força nenhuma Ah, do amortecedor dá pra ver lá Que tá meio desgastado, meio arreadona E o amortecedor aí dá pra ver também, ó Humidade e tal Então tá aí, pessoal Colocando a nova bucha da Grau Mas o que que é aqui no final que eu vi? Ele fica 45 graus Ele fica a 45 graus aqui do furo, né? Não sei se vai dar pra ver aí, ó Então compensando aquela inclinação que tem lá na carroceria, né? Então ele fica montado assim, ó Ó, dá pra ver lá dentro Tanto de sujeira que tem Então ele tá afogando a bucha da caixa Então na hora que passa a lombada Que tá resolvido aí o problema de instabilidade, né? De desconforto Fala, pessoal ligado na manutenção dos rondinhas Beleza? Só que é o seguinte Hoje é um... Hoje não é rondinha, não Esse aqui eu já não considero rondinha Esse aqui já é um Civic G7, né? Então esse aqui ele é mais... Mais marrudão aí Então, pessoal, uma coisa interessante É o G7 Ele é 15 milímetros Quer dizer, um centímetro e meio menor Do que o G6, né? Só que é o seguinte O espaço foi melhor aproveitado, né? O cofre aqui do motor Já não é... Não tem aquele espaço generoso de G6, né? Mas também não é nada apertado Nada que atrapalhe a manutenção Como já o Fit O Fit já acha um... Aqui, ó A distância que tem, né? Então não é tranquilo também É... O que acontece? Ele tem um espaço maior interno, né? E esse é aquele um que não tem o túnel, né? No banco traseiro aqui Então dá maior conforto aqui pros passageiros, né? E... Né? Então é um... Um carro aí pra três... Três passageiros aí No banco de trás E o porta-mala também é maior Né? E... É maior o carro É mais alto, né? Para o 15 E pesa mais Ele pesa aí mais do que o... Do que o G6 Ok, pessoal? Então isso aqui é um... É o G7 aí do João Que é daqui de Francisco Morato Né? Cidade vizinha aqui, né? Então o que acontece? O Felipe, né? O filho dele entrou em contato Acho que foi final de agosto Aí na época eu falei Ó, não tô agendando Agora, né? Porque tem muita procura Não tô conseguindo Fazer agendamento Falei, fala o seguinte Liga depois do dia 15 de setembro Então falando isso aí, pessoal Já... De 10 Acho que talvez um Que volta a ligar Porque o pessoal tem pressa, né? Quer ligar Já quer marcar Pra semana que vem Só que infelizmente Eu não consigo atender, né? Esse cliente que tem pressa Aí dia 15 de setembro O Felipe já ligou de volta Aí foi onde eu consegui encaixar aí Agora pra agosto Comecinho Hoje é dia 6, né? Dia 6 de agosto Tinha marcado até pra dia 29 de setembro Mas aí como teve os imprevistos Aí ficou Uma semana depois Então tá aí Esse carro é bem conservado É um EX automático Né? É um carro com Baixo KM, pessoal Que tem... Tá indo pra 110 mil Então, como quem conhece o Honda Sabe, né? Um Honda com Com menos de 100 mil quilômetros É semi novo E cara Pra conseguir detonar um Honda Com menos de 100 mil O cara tem que ser Bão mesmo Eu achei interessante aqui, ó Ele tem acendimento automático Do painel Eu não sei se isso aqui Já é dele De fábrica Então tá lá 109,996 110 mil, né? E é real isso aqui Porque ele é segundo dono Ele é o segundo dólar Ele pegou com uns 50 e poucos mil, né? Então é um carro conservado mesmo Olha os bancos, né? Não tem desgaste Então eu olhei isso aqui Fiquei até interessado Porque eu tava querendo vender O meu pegou um automático, né? E o meu banco de couro tá O banco tá bem Tá bem judiado já, né? Isso aí tá bem conservado Agora uma coisa interessante O acelerador do meu É um baldo G7, isso Talvez é porque ele dá muita volta O acelerador O pedal tá aqui, né? O cabo sai, ó Vai lá embaixo Né? Um pra vir aqui Muito comprido, né? Ele endurece Então esse aqui tá mais duro Do que o meu Porque o meu Minha esposa reclama, né? Ela reclama que Que é duro Esse aqui tá pior Então eu venho com ele aí Comprar um cabinho Tem pra vender paralelo Não sei se é bom Tem que ver o quanto Que custa o original Esse aqui é o Piloto automático, né? Do G7 Fica num lugarzinho ali Que não atrapalha nada, né? Então é isso aí, pessoal Esse carro aqui Não é corretiva Né? É só O que acontece aqui É só regular de válvula Que ele quer que faz E limpeza no No arrefecimento Ele comprou o aditivo original Né? Então essa é a geral Nossa, o ABS Esse aqui também É É robusto aqui, né? Esse aqui já atrapalha um pouco Ó Mexendo a correia dentada Tem que Tem que afastar isso aí Bem chatinho, hein? Não troquei a correia dentada Desse modelo ainda Ok, pessoal? Então, é De motor é isso aí Regular de válvula Achava que não tava batendo nada Mas eu liguei ele hoje Né? Não tá baixando o óleo Não tá baixando o óleo Já verifiquei tudo isso aí É... Esquenta E quando esquenta Ele bate um pouquinho Assim Correu ele aí Bem fazendo barruído Depois eu vou ver a tensão Mas eu joguei um Um esplê aí parou Tem que ver essas correia Se vai precisar trocar Porque ele já mandou Trocar a dentada Né? Interessante que Tô achando que trocou a dentada E não trocou as acessórios, né? Então é tranquilo Motor eu vou comprar um Ainda não tem aqui Vou comprar um Uma junta da Um kitzinho da Sabó Que vem a As guarnições Os anazinhos de vedação Dos parafusos E os retentor de válvulas Mas a reclamação dele Maior qual que é? Que é a suspensão Pessoal A suspensão Que também é um problema Meio crítico desse modelo Então ele falou Que já trocou bandeja E já trocou batente Então ele já andou fazendo Bastante Que morato aí em franco É bastante buraco, né? E inclusive a bandeja Ele trocou a bandeja Eu até falei Puxa, mas Era melhor trocar Só as buchas, né? Colocar axios Mas segundo ele Andou colocando Não durou Porque isso aqui Besson Tem posição de instalação Ó Eu tenho lá o G7 Eu troquei já Fazer dois anos E buraqueira, hein? Esse carro foi um ano e meio Todo dia pra morar Tu ia voltar Vai estar lá Não estourou ainda Então existe esse detalhe aí Na hora de instalar Tem que estar Na posição correta De trabalho Senão ela não aguenta Eu já Já conversei com o pessoal Em fórum Sei lá onde Que o cara tinha um Civic Não, eu vendi Vendi Porque não presta Tinha que trocar Buxa de bandeja A cada seis meses Estranho, né? Pois é errado Tem gato na linha aí, né? Então é isso aí, pessoal O que a gente vai fazer aqui? Eu vou desmontar E ele está com medo De precisar trocar amortecedor Amortecedor desse modelo Aqui não é nada barato Esse aqui Aqui o ideal Era colocar o Kayaba, né? Que tem Kayaba Pra esse modelo Aí sim é amortecedor top Mas um Cofap Deve estar quase 500 reais Acredito eu Cada amortecedor Então não é nada barato Ele não trocou Falei, vamos fazer aqui Vamos desmontar tudo, né? Vamos inspecionar E ver o que que O que que a gente vai precisar aí Eu tenho um kitzinho aqui Olha, pessoal Pra quem acompanha aí os vídeos aí O Corolinha do Do Danilo É... Chegou aqui a As... Braço superior aqui traseiro Não, novinho e tal Não é chinês, mas Instalar ali certinho Ele aguenta Aguenta um bom tempo Ou é só trocar Depois, quando estoura Estoura... Mas aí roda bastante, né? É só trocar aqui A gravatinha pela Axios É... Outra coisa, pessoal Aqui É... Ficou lá no vídeo Lá que eu ia Verificar aqui o problema De vazando, né? Porque mesmo trocando a... Porque assim Trocou lá A termostática Tava travada Ela fazia aumentar a pressão, né? E saia água aqui Mas depois que trocou a termostata Tudo ainda Saiu um pouquinho de água Depende da situação Porque a tampa Não tava legal Então devido a esse trabalho aí Que ficou forçando ela Aí eu coloquei uma Que eu tinha aqui Acho que é da... É usada, né? Flório Não deu certo Era original Que tava lá Né? Aí coloquei essa clique, ó Ficou beleza Zerou Né? Não deu retorno nenhum Então, resolvido Ok, pessoal? Só pra quem acompanha Agora aqui Eu vou tirar Aqui tem um kit aqui, pessoal De reparo pra suspensão Desse modelo G7 Que aqui na época Foi no começo do ano Primeiro trimestre Março Por aí Tinha uns três proprietários G7 Que queriam fazer Essa suspensão Aí que eu fiz Já comprei um kit Falei, pô Alguma coisa vai resolver, né? Só que dos três Só um que trouxe E era problema Só na caixa, né? Era barulho lá na caixa Tava solto axial, né? Nem precisou trocar nada Mas tá aí Né? Então agora Talvez vai ser útil Ok, pessoal? Então é isso aí Eu vou Eu vou Levantar ele aí E já volto aí Com o estado da suspensão Falou Pessoal Acho que o O medo aí Do Do senhor João aí Conquitizou, hein? Aqui tava o batente Batente estraga mesmo A coifa, né? Coifa e batente Esse rolamento aqui Costuma Na hora de desmontar Acontece isso mesmo Só que tava faltando Bolinha aqui Sferinha Né? Então isso aqui Vai ter que trocar mesmo É... Porque na hora que eu Soltei aqui o parafuso O amortizador desceu Aí nem tirei Batente ainda Mas Nossa Olha Nem tô fazendo Força nenhuma Nossa Infelizmente Era uma vez Amortecedor Pessoal É o seguinte Eu acho que até Cometi um vacilo E não ter feito Teste de rodagem Antes de Desmontar, né? Mas aqui é o seguinte Como eu tinha falado E colocou Ó Terminal Beleza Já olhei Bieleta E foi trocada A bandeja Deixa eu pegar A iluminação Aqui Que tá meio Embaçado Então pessoal Esse carro Não tem assim Tanta bucha Que nem o G6, né? Então o que dá ruído Aqui Primeira coisa Que vocês vão estragar Nesse carro É essa bucha Maior aqui Da bandeja Né? Aí pode dar ruído Na bieleta É... Bucha da barra Pivô e terminal Mas tá tudo ok Então O problema nosso Aí tava Tava no batente Amortecedor Ah, vi a marca ali Ó Nakata E segundo ele Diz que é original Parece que é Nakata E deve ser Pessoal Deve ser Porque o G7 Já se encontra Bastante peças É... Nacionais Fabricado no Brasil O G6 É mais difícil O G6 Acho que só Eu tava achando Que não era nada Mas eu lembrei Dos amortecedores Tem uns que são Que vem com amortecedor Nacional Que é lá de Santa Mara O socorro Vem escrito E alguns Vem também Importado Agora o restante É tudo importado O G6 O G6 Praticamente Foi só montado Aqui no Brasil Agora o G7 Não O G7 Já encontra Já foi mais Nacionalizado Né? Também nem tanto Peças de motores Por exemplo É tudo importado Também Então aqui Pessoal A bandeja Olhando Aí Eu até falei Pra ele Ela traz A velha A original Né? Mas depois que ele Falou que era Não, não Beleza Vamos ver Tá intacta ainda Tá certinha Então a posição É esta Tá vendo aqui Ó Como ela 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 faz Esse movimento Né? Então esse rasgo Tem que estar Voltado pra cá Então a gente Tem gente que monta O rasgo Pra lateral Então fica forçando Aqui ó Fica forçando A borracha E racha E estoura Além de não ser Uma borracha De qualidade Às vezes Né? Mas aí Tá perfeito Tá perfeito Essa aqui É difícil Dar problema Mas Você vê lá Uma buchona Robusta Quem tá acostumado Com o G6 A hora que vai No G7 Assusta Você vê já Pelo Pela mola Tamanho da mola Tal É bem mais É tudo maior Agora é o seguinte A traseira O que que eu comentei Com ele Foi ó O ponto fraco Da traseira Desse carro É esse bracinho Aqui Que tem a gravata Né? Que tem a gravata E a bucha Sabe que isso aqui Não é peça só não A bucha Fica aqui No cubo Né? É As mesmas Que eu troquei Aqui eu arrancava Tudo fora Aqui pra tirar Na prensa Agora eu faço Mais isso não Né? Tem um dispositivo Aqui eu troco No local Mas eu olhei Aqui Não tá ruim não Eu vou soltar Pra confirmar Mas não parece Tá ruim não Né? E as outras buchas Essas aqui De baixo Aqui ó Esse aqui é É super reforçado Isso aí Você vai trocar Com Depois dos 200 mil Olha lá Aquela do fundo Lá Que talvez Às vezes pode ser Que estoura Mas Mas isso aqui Que eu tô vendo Aqui pessoal Ó A bucha Do amortecedor Não tá legal Opa A do amortecedor Dá pra ver Lá que tá meio Desgastado Também A riadona E o amortecedor Aí dá pra ver Também ó Umidade E tal Então o que a gente Vai fazer aqui Tirar o amortecedor Fora Soltar aqui Ver como que tá Beleta Essas buchas E o amortecedor Então a traseira Basicamente é isso aí Ok Pessoal Aqui é o seguinte É Soltei aqui O Braço superior E o que que tá ruim Aqui Essa é a bucha Que vai no como Essa aqui Ó Essa tá Apogadona Já A gravatinha Beleza Não tem o que mexer Aí Tá ok Então aqui pessoal Confesso que eu já Apanhei Que eu já tirei Esse braço Todo fora Aqui né Sem necessidade Mas eu não tinha Tirado ainda Esse amortecedor Mas é Tranquilo Um detalhe Aqui no G6 Eu consigo soltar Aqui por trás G6 né Que ele é É mais pra trás Isso aí Fica lá na frente Ó Isso aqui ó É Não é só Beludo não Plástico Mas tranquilo Aqui só tirar Aqui um Módulo aqui Do banco É só soltar Embaixo Encaixado Eu consigo soltar Um parafuso Por aqui E outro por trás Tranquilo Só que eu não achei Legal Nesse Amortecedor Traseiro Parece que ele Tá subdimensionado Olha o tamanho Parece que ele é menor Do que o do G6 Então eu achei Então eu achei Meio Já em disco Que ele já está querendo Estourar de vez Eu estava até Querendo tirar o outro Para confirmar Não vou tirar do outro lado Para confirmar Mas aqui Se eu Se o João Tiver condições Né Ó Fraco Fraco É Colocar um novo Quatro Amortecedor novo É Vai O carro Vai ficar outro Vai dar Outra condição Que ele até falou Que esse carro Tá meio Ruim de estabilidade Balançando Então tá explicado Amortecedores ruins Ok Pessoal É o seguinte Voltando aí Na suspensão Do G7 Então a dianteira Aqui A gente identificou Que o problema Tá no amortecedor Né Foi trocado bandeja Tá nova ainda Pielita Pivô Terminal Tudo ok Uma coisa Que eu tenho que ver Aqui depois É o problema Que dá folga Na caixa Mas eu acredito Que esse carro Já deve ter Ter se trocado Lá Búcha Que faz ruído Mas a gente vê depois Então a dianteira Esse carro aqui É simples Esse aqui Eu já troquei Essas buchas Aquela bucha ali Inclusive é chatinha Trocar Já troquei Amortecedor Batente Sem novidades Aqui pessoal Uma observação É que Esse aqui no caso É 2002 2003 Então ele tá Com a suspensão 2003 Então esse eu passei Lá o Oitário Pra estar trazendo Os amortecedores Comprou os quatro Né Qual é a principal Diferença 2003 em diante O amortecedor Ele tem uma haste Aqui mais grossa Esse aqui é 25 milímetros E 2001 2002 É 22 E muda Também O batente O batente Se não me engano Muda só No 2001 2001 Batente Diferente O rolamento É diferente Inclusive O meu É 2001 Eu tô pensando Na próxima revisão Trocar tudo Trocar tudo 2003 Trocar batente Amortecedor Eu acho que Só trocando Amortecedor E o E o coxin No caso O coxin Deixar tudo Do 2003 Em diante Agora a traseira Pessoal Como eu disse Eu não fiz tanto trabalho Na traseira O que eu fiz Na traseira Desse carro É trocar Essa bucha Aqui Que tá ruim Dos dois lados E a gravata Isso eu tenho Trocado já O 2003 Ele tem A barra estabilizadora Até 2002 Não tinha essa barra Outra diferença Aqui pessoal Que eu descobri O 2003 Aquela bucha Lá Do Do braço oscilante É a mesma Que vai aqui É a mesma bucha Já 2001 2002 É diferente Então é complicado E aqui pessoal O que eu vi aqui Eu já tinha visto Já nos Da última vez Aquela bucha Não tá legal E pra trocar Aquela bucha Tem que ter Uma chave especial Pra soltar Esse parafuso Estreado Aqui Então o que acontece Eu comprei Já providenciei Essa chave especial E não sei Se chega Essa semana E eu tava Analisando melhor Aqui Essas buchas Aqui Se for ver As não tão legais Faz rangido Essa aqui Aquelas buchas Que a parte Ela só tem aço No miolo A parte externa É só borracha Então tem duas Aqui Tem outro mancal Ali Então eu vou ver Com o proprietário Aí Eu já comprei Essa aqui Da Graho Que carinha Pra caramba Os caras pedem 90 reais Uma buchinha Dessa Vai ter uns Kitzinhos Que eles vendem Aí Completo Então eu vou Tá vendo Aí com o proprietário Não sei se dessa vez Ou ele volta Depois A gente troca Todas essas buchas Aí Arranca fora Esse braço É chatinho Tem que desligar Cabo Desligar Flexível Mas beleza Tira tudo fora Troca tudo isso Aí Isso aí Eu vou fazer No meu Vou fazer Uma revisão No final do ano Ou começo Do ano que vem E vou trocar Todas essas buchas Eu tava dizendo Que essas buchas É difícil Dar problema Mas não é bem Assim não Pode ser que ela Não fica batendo Não dá aquelas batidas Mas desgaste Tem com certeza Ela tem que Ficar justinha Aí Ó Isso aqui é interessante Tá bom Eu até comprei uma Aqui Mas nem vai usar É só O miolo Aqui mesmo Então por enquanto Eu vou trocar Essa aqui Ele trazendo Amortecedor A gente instala Aí depois Vem essa aqui Tem que ter A chave especial Lá também Já que eu posso Tirar o conjunto Inteiro Sem soltar Ali Dá pra fazer Isso Mas é Muito mais prático Soltar aquele braço Lá Desmembrar Tudo isso aí Ok pessoal Então tá aí pessoal Colocando a nova Bucha da Grau Né Agora começou A travar Um pouco aí Mas é moleza não Pra sacar Bichinha sai Bem Prensada Mesmo Ok A medida As medidas Vem legal Que a Grau Tem esse problema Às vezes Vem mais comprida Diâmetro fora Mas Idêntica A medida Então agora Eu começo Com Com esse calço Aqui de rolamento Aí depois Eu uso Essa luva Aqui Pra levar Até o final Ok É Chuvinha Boa Então pessoal Aqui troquei As Buxinhas Aqui Que dá um trabalho Danado Trocar no local Né Aí beleza Então aqui pessoal Fazendo Uma avaliação Melhor Aqui Na suspensão Traseira Realmente Esse lado Aqui por exemplo Já não tem Tanta folga Aqui nessas Nessas buchas Aqui desse Que fala aqui Que prende o cubo Né Ó Interessante Da Da suspensão Que tem a beleta Que ela segura Já no lugar Né Que a que não tem Birito Soltou aqui Ela arreia o máximo Agora já Do lado Do lado direito Eu até lubrifiquei Aqui Que dá aquele Rangida Né Já que a Demora um tempo Pra fazer ação Às vezes Né A lubrificação Mas a gente se vê Dá pra ver Que tem Tem folguinha Mas já melhorou O rangida Então É isso aí O rapaz até falou Ah vou lá buscar As buchas Você troca pra mim Não é tão simples Isso aqui pessoal Tem que ter aquela Aquela chave Lá especial Que eu não tenho Ainda pra chegar Né E aqui tem que Desligar tudo Tal É um serviço Meio Demorado Então a suspensão Do G6 É bem mais simples Né pessoal G6 Desmonta tudo ali Trocar a bucha Do facão Do G6 Acho que é mais fácil Do que trocar Essa Essa buchinha Aqui do G7 Com certeza G6 é mais fácil Mas beleza Tudo dá pra ser feito Né Então a gente trouxe Aqui os amortecedores Traseiro É Kayaba Tá em promoção Lá no mercado Do carro Pessoal Parece que pagou 178 Cada um Então bom preço E com o FAP Dianteiro O Kayaba Acho que é bem Mais caro Né Aí o dianteiro Não é barato Não Acho que é 440 Cada um Então pessoal Ontem eu comecei Eu tinha aqui Esses parafusos De 5 Colegada De aço Né Eu acho que Eu não tinha usado Ainda Só que é o seguinte Ele é parafusos De aço Né Dureza 8.8 Só que esse Prolongador Que chama Né Ele é de É de ferro Né Então ele é mais mole Aí espanou Espanou Aí tive que ir atrás Foi difícil achar Por aqui Não tinha Achei em caieiras Aí comprei vários Porque esse aqui É meio que Do É como que é Destrutivo É uma ferramenta Que você usa Algumas vezes E ela vai estragar Mesmo Inclusive Para inserir É bom usar Um Joguei as buchas Fora Para retirar Tem que usar Um Soquete de 30 Ele passa Ele vai empurrar A bucha E passa Por dentro do furo Aí eu fui usar 30 para colocar Mas aí ele deu Uma jambrada Lá Inclusive até travou Travou Porque eu tive que Cortar o parafuso No lugar Então para inserir Usa 32 Ele é um pouquinho maior Como que não vai passar Pelo furo Então cometi esse vacilinho Aí Mas já tenho mais Aqui para o próximo serviço Beleza? Então vamos montar Os amortecedores Aí E vamos deslanchar Esse trampo Pessoal Só um detalhe Aqui Coxim Não Não se troca Perfeito Né? A espécie que é melhor Do que o G6 Até Só troca O batente Da haste Interno Né? Então foi colocado Batente Batente Aqui Da 2M Ok? Mas é perfeito Coifa Já Já vem junto Com o kitzinho Isso aí Não Não se mexe Né? Uma coisa Que acho que dura Duas Três trocas De amortecedores Aí Ok? Pessoal Acostumado Com Montar Amortecedor De G6 Traseiro Confesso Que apanhei Um pouco No G7 Até descobrir A posição Correta Porque o G6 O que acontece? G6 É O prisioneiro Aqui Fica no mesmo Alinhamento Do furo Que fica Só o amortecedor E esse aqui Não Que nem esse aqui Eu tinha montado Já Lá de esquerdo Aí eu ia levar Para lá Já vi Não Tem coisa errada Ficado Essas marcações Aqui Falei Vou desmontar Para conferir Aí eu peguei Fui trabalhar Do lado direito E apanhei Bastante E aí Já confesso Que domingo O que eu tive Que fazer Tive que Descer Esse carro Para usar o cavalete Até que Enfim Tomei vergonha Na cara E comprei Mais um par De cavalete Que precisava Trocar o óleo Do meu carro Aqui E já apanhei Para encaixar De novo O amortecedor Mas só Como era o antigo Tinha deixado Mais ou menos Em nenhum lugar Tudo bem Agora com o amortecedor Novo Aí já O negócio Foi diferente Mas o que eu descobri Aqui pessoal Ali tem aqui A borracha Que tem Uma posição Que ela encaixa Na mola Então tem lá Dá para ver A posição certinha Só que Só que o coxinha Aqui Ele movimenta Em relação A borracha Que encaixa Na mola O G6 Não O G6 É fixo Não movimenta Então esse aqui Tem esse movimento E tem também O encaixe certinho De uma peça Na outra Tem que observar Isso aí Tem os encaixes Certos E tem essa referência Aqui Da tinta Da mola Com a tinta Aqui do Só que não fica Bem alinhado Não Mas o que é Aqui no final Que eu vi Ele fica a 45 graus Ele fica a 45 graus Aqui do Do furo Então esse aqui Eu acertei de primeira Desmontei Montei Coloquei lá Encaixou Beleza Mas é As diferenças Que A gente acaba Apanhando Para descobrir Mas beleza Pelo menos vai montar Certinho Sem problemas Pessoal Então está montado Do lado direito Falta só dar O aperto Aqui Inclusive O rapaz Perguntou A respeito Do alinhamento Para sair daqui Já é bom Mandar alinhar Então o G6 Eu só falo Que precisa alinhar Quando a gente mexe No terminal De direção Axial Coisa assim Esse aqui Não vai ser mexido Que o que dá Regulagem No alinhamento É aqui É a porca Que trava O terminal De direção Só que esse aqui Ele é preso Aqui E tem uma pequena Folga Nesse conjunto Agora não dá Para ver Então o que eu faço Aqui Empurro o máximo Que der para lá E aperta Para não ficar Para não ficar Negativo Mas não é Para sair muito Fora não Mas é bom Conferir Então aqui Do lado esquerdo Ele não está Estouradão Que nem do lado direito Mas só que Olha uma coisa Estou conseguindo Descer com uma mão só Aqui de longe Nossa O novo Pessoal Com as duas mãos Os dois braços É difícil baixar Então ele vai ter Uma diferença Muito grande Esse carro Vai ficar muito firme Então esse aqui Se for ver Ele não está estourado Ele sobe Mas olha Pois eu vou O novo Não consegue Fazer isso não Uma mão só Eu vou até Mostrar aqui depois Então aí Eu falei Do amortisseur Que estava estourado Ele já tinha Trocado esses coxinhos Eu não consegui Ver a marca Só que é o seguinte Os dois estão estourados Ainda bem que Eu tinha aqui Para trocar Não sei se vai Dar para ver Aí Achado Então até devido O amortecedor Está ineficiente Acaba forçando Mais os coxinhos Esse da Sampell Aqui parece ser Mais reforçado Né Então beleza Tem lado certo Outra coisa aqui Nesse G7 Tudo tem lado certo Eu comentei Que eu ia comprar Para o meu Amortecedor Coxinho Tudo do 2003 Só que tem um detalhe Eu vou ter que trocar O prato aqui Esse prato É diferente O 2001 Não tem Esse encaixe aqui Para o Né Para o rolamento Então eu tenho que ver Se eu consigo achar E tem o lado Direito E esquerdo Para ajudar A lei de man Eu fui montar Aquele primeiro Ali Acabei montando Invertido Complicado Mas beleza 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 Aqui O lado aqui É o seguinte Essa seta Tem uma seta aqui Fica sempre virada Para fora Né Então nesse caso aqui Do lado esquerdo Ela vai ficar para fora Então compensando Aquela inclinação Que tem lá Na carroceria Então ele fica Então ele fica montado Assim lá E aqui no coxinho Tem a seta Também Né Apesar que o coxinho Ele só encaixa Em uma posição Se não me engano Ele não encaixa Em uma posição Diferente Então ele monta Dessa forma aqui Que vai lá É beleza Montar isso aí E deixar tudo zera Então pessoal O novo aqui Vamos ver Ele tende a subir Muito rápido Opa Até Com muito esforço Consegue baixar Mas ele sobe Muito rápido Então a diferença De pressão É muito grande Então pessoal Eu já tive problema Para despanar Terminal de direção Com esse amortecedor Então isso Eu já andei perdendo Alguns Principalmente da SKF Aí o que eu fiz aqui Eu já vi que Ele não encaixou Assim direto Ele entrou Bem prensado Né Então o que acontece Às vezes a rosca Ele é Acho que é mais Não sei se ele é mais estreito Aqui Eu até medi o original Ali Aí o que acontece O parafuso Ele chega no final Da rosca E não encosta E espana Então colocando A roelinha Já evitivo de problema Então aqui dali Deu aperto legal Né O ideal aqui Ele chegar até o final Né Aí Não ir mais Belezinha Então já Estou vacinado Contra isso Do outro lado Fazer a mesma coisa Vamos trocar o fluido Né Ele pediu para dar Uma olhada aqui Ele já Falou que já tinha pedido Tempo atrás Para dar uma olhada Acho que o cara Só olhou mesmo Porque a sujeira Que estava isso Então a gente dá um trato Aqui na panela Ó pessoal O geração 7 É igual ao 6 E não fica apoiado Em 4 cavaletes Só apoia em 3 É Então aqui O ajuste É aquele de Aquilo a catraquinha Né Deixar a ajustinha Aí Apertar lá No freio de mão Drenar o Fazer a sangria E finalizar Essa parte De suspensão E freio Ok É Teve que tirar o cilindro Vazando Bastante Então tem esse procedimento Que eu faço aqui Pessoal Isso é na linha ronda Porque é o O cilindro de alumínio O pistãozinho de alumínio Né Então ele não oxida tanto Então o que eu acredito Que dá problema De Evasamento É a sujeira Né Que não troca o fluido Dá uma olhada Nisso aqui Vamos ver se vai dar Para Ó Dá para ver lá dentro Tanto de sujeira Que tem É por isso que Que ele Começa Começa A dar A dar problema Na vedação Então é fazendo Uma limpeza Lá dentro Nos cilindros Tudo ali Que ele Que eu já faço Isso há muitos anos Pessoal E nunca tive problema Se algum Algum cliente Que eu fiz Esse procedimento E deu problema Depois Estourou o cilindro Vazou Me fala Né Para eu ficar Ciente aí E parar com esse procedimento Porque até que Eu faço isso Há mais de quatro anos Nunca tive problema Ok Então pessoal Feita a limpeza Aqui no cilindro Né E o pistãozinho Aqui ó Ele tinha só sujeira Limpei ó Tá zerado Não tem corrosão Nada E o que é importante Aqui é a borracha Tem que ver Se o anel Aqui a borracha Não tá ressecada Tá belezinha Então é Montar de novo Lá ali Veda 100% Ok Pessoal Tá aí Freios Limpos Ajustados Então Acabei não mostrando O cilindro Desse lado aqui Que eu precisei retirar Também Nossa Ele tava Bastante sujo No Os pistãozinhos Ali na canaleta Onde vai a A vedação Tava muito sujo Então é por isso Que dá vazamento Ok pessoal Agora aqui Eu não tinha visto Antes a alavanca Eu não sei Se só o ajuste Lá atrás Já Já ajustou Porque tá baixo Tá dando Um Dois Máximo Quatro dentes Então não vai precisar Mexer aqui não Só fazer A A sangria aí E o teste De rodagem Pessoal Então tá aí Nosso G7 Com a suspensão Recuperar Então como eu não Tinha andado com ele Antes Mas pelo que ele tinha Falado tava bem ruim Olha o carro Tá 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 bem confortável Tá prazeroso Então com certeza Deve ter melhorado Muito Quem vai dizer Isso aí É o seu João E o Felipe Então é o seguinte Dianteira Na lombada A gente percebe Aquele Toque toque Bem de leve Lá da caixa Então esse aí É o problema crônico Desse modelo Então ele dá Foguinha na bucha Da caixa Então na hora Que passa A lombada Mas óbvio É bem assim Como é que fala Assim É uma coisa assim Bem de leve Tá bem no início Não é nada Troque toque não Que só É lombada Que quando tá muito ruim Mesmo você andando Assim Pequenas imperfeições Já faz o ruído Não é o caso desse não Então tá aí Mais pra frente Que nem tinha até comentado De trocar o fluido Da Da direção Então nesse caso aí Opa Vou falar pra ele Vou dar um tempo aí Se começar a aumentar Esse toque toque A gente retira a caixa fora Que é o procedimento Correto Pra trocar essa Essa bucha aí E retirar a caixa fora Né Aí a gente já troca o fluido Né Aí já desvazia tudo É um trabalho meio grande Né Tem que descer agregado É um trabalhinho Né Mas tranquilo Dá pra fazer de boa Então a dianteira é isso Tá bem firme E tal Esse toque E a traseira pessoal Não range Não range nada Aquelas buchas lá do facão Suspeita lá Olha Eu acho que nem colocando peso Porque eu Nem aqui dentro Chacoalhando aqui Ele não faz rangido Nada Tá beleza Tem assim Grilinho de Rangidinho de acabamento Então eu vou passar pra ele Aqui um Um silicone Nos campos Pra ele tá passando De vez em quando Que é bom que já dá Até uma perfumada Né Usa aquele silicone Perfumado E ele elimina Todos esses rangidos aí Internos Mas eu acredito que Que tá resolvido aí O problema de instabilidade Né De desconforto A direção tá um pouquinho fora Então aí Mandar alinhar Tal Suspensão Beleza Freio Tudo aqui Eu não mostrei aqui Mas o fluido tava Deu aqui 100% de contaminação Tava bem contaminado o fluido Pessoal é o seguinte Esse carro aqui Eu vou finalizar por aqui o vídeo Só parte dessa parte de suspensão Aí depois eu vou fazer um outro Vídeozinho mais rápido É só É Até eu vou fazer até tipo Um tutorial É como regular as válvulas Né Então aí ele tem a regular de válvula Troca do fluido E uma limpeza nesse cofre aí Vamos deixar Tá bem sujo Ele até comentou Da bomba Da bomba da direção Que tá suja Que tá vazando Eu falei não Essa aí é só lavar Aí tá no limpo sim Tá no limpo Aí depois a gente vê Se tem Mas não tem não Porque senão ele Cai lá em cima do alternador Tá tudo seco É só sujeira mesmo Ok Então aí fica Fica um outro videozinho Depois aí Com a parte Do motor Ok pessoal Então é isso aí Foi mais aí sobre Conhecimento aí Da suspensão Desse modelo Que é simples Mas né Tem os detalhes aí E não é tão barato né Os amortecedores São mais caros Que o G6 Mas compensa Ele colocou aí Cofap Caiaba São bons amortecedores aí Que É garantido Dois anos Não acredito Que ele roda Uns cinco anos aí Sem necessidade De mexer Mais nessa parte aí Ok pessoal Então é isso aí Quem gostou Aquele like Falou Até o próximo video Tchau 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 Tchau